Ok pessoal, então agora são 15 horas e 45 minutos desse dia 14 de fevereiro Estou aqui dentro do avião, em pleno voo para Minas Gerais, onde eu vou dar uma palestra amanhã em Januária Então aqui, aproveitando que o avião está um pouco vazio, agora é época de férias Então vamos gravar mais uma aulinha, como agora eu tive que mudar de computador, estou no meu notebook aqui Então eu não tenho nada aqui, eu vou gravar aqui um novo projeto aqui, novamente Deixa eu criar um projeto aqui Então todo aquele processo que vocês já fizeram lá é a mesma coisa, eu só vou repetir aqui Eu vou botar aqui então, aula Asp Neri, projeto 1, certo? Aula Asp Neri, projeto 1, beleza? Vamos colocar, vamos mandar criar aqui Normal, então isso aqui é uma coisa que vocês já estão familiarizados, está tranquilo Barulho da turbina, não sei se vocês estão escutando, mas está me atrapalhando aqui um pouquinho Tomara que não dê muito chiado aí para vocês Beleza, então está aqui, criado aqui Ótimo Então pessoal, agora que a gente já viu aqui o uso aqui de botões De labels aqui, então você viu que isso aqui não tem segredo nenhum, certo? Então a gente vai começar a usar um pouquinho mais aqui do nosso toolbox aqui O pessoal tem que explorar, isso aqui é uma coisa que realmente você tem que vir aqui Fuçar, explorar mesmo Que não tem erro A partir do momento que você começar a explorar isso aqui Acrescentar, olhar o código fonte Que ele gera Gerar, mandar visualizar A aplicação Então tudo isso aqui Acaba fazendo com que você realmente Consiga evoluir Do teu processo aí de aprendizado Ok Tem que testar Tem que aproveitar Então a questão aqui dos componentes Deixa eu dar um stop aqui A questão dos componentes é a mesma coisa O ideal é você pegar indo um a um Por exemplo aqui o calendário Vamos botar aqui o calendário Só para a gente ver Ah, que legal Aqui é o calendário Certo, olha só Que bacana Olha só Opa Estão chamando aqui no avião Parece Acho que vamos se preparar para descer já em Guarulhos São Paulo Então está aqui Pronto, o calendário Como é que foi feito? Mas vamos lá, tche Vamos ver como é que foi feito Está aqui o calendário Certo, aqui Tem um ID que ele coloca automático Rodando no server Se a gente tivesse vindo aqui e colocado ASP calendário Pronto Nós já teríamos o nosso calendário Ah, mas aí como é que faz para mim Colocar alguma coisa aqui Como é que faz para mim mudar? Está muito chucruto isso aqui Está muito simples Isso aqui Vamos mudar Então aqui Está rodando O cara ronca mesmo Rapaz Bom, olha só Olha só como é que ficou Então vejo que está aqui Simples Show de bola Aqui E aí pessoal Tu vê que tu cria uma aplicação assim Tendo isso aqui Eu vejo que ele já está trazendo isso aqui pronto para nós Então isso aqui facilita muito a vida aí do desenvolvedor Ok E vamos lá E vamos lá E vai aqui Vamos fuçando Tem os nossos checkbox aqui Certo Para a gente marcar aqui Verdadeiro Falso Não quer comprar vista Quer comprar prazo Enfim Tu vai marcando aqui Nós temos checkbox list File upload Para mim inserir uma imagem Ah, beleza Coloca aqui Depois tu tem as propriedades Onde tu pode estar inserindo as imagens Aqui Temos os nossos listbox aqui Mas só Coloquei aqui um listbox Certo Que eu não tenho nada aqui Daí tu pode vir aqui em editar itens Só E aqui tu pode estar adicionando itens Por exemplo aqui O primeiro item aqui O texto dele aqui Vai ser Vamos botar aqui Vamos supor que fosse um listbox aqui De cursos Né Cursos de Android Esse vélo é o valor Que ele vai gravar na base de dados Tu poderia estar usando Para gravar na base de dados Aqui tu pode marcar Se vai Se está selecionado Se está ativo Se não está ativo Certo Vamos colocar um outro curso aqui Text aqui Agora Asp Certo Asp.net Certo Eu quero que ele grave Eu quero que ele Ou pode deixar esse conteúdo mesmo Certo Então olha só A partir do momento que você rodar isso aqui Eu já tenho então aqui Nesse meu listbox Aqui Esses dois elementos aqui Aqui ó Aqui ó Temos aqui O meu Asp É Meu Android E assim Tu pode então estar inserindo outros elementos Basta clicar aqui do lado Aqui ó Tu poderia escolher um data source Que no caso seria para a gente acessar uma base de dados Né Vir aqui criar um data source Isso aqui a gente trabalhou aí no curso de C Sharp A gente viu bastante isso aqui Agora eu não posso acessar a internet Porque aqui no avião não tenho acesso Não posso ter né Então aqui por enquanto vamos trabalhar no modo comum mesmo Mas para quem assistiu as minhas diálogas de Android Poderia estar Aliás de C Sharp Poderia estar aproveitando para implementar isso Deixa eu fechar isso aqui Ah pessoal Isso aqui Não adianta Tem que vir aqui Tem que fuçar Temos os nossos rádio buttons aqui né Para sexo Para masculino Feminino Aí tem as propriedades Que tu pode estar vindo aqui E mexendo né Todas as propriedades Então pessoal Tu quer evoluir Vai ali Dê uma fuçada Aqui ó Rádio button 1 Aí tu vem aqui Tem as propriedades Tem o seu texto Que tu pode estar inserindo aqui dentro Se está checado Se está verdadeiro ou falso Marquei Vem true Veja que lá ele apontou para verdadeiro Certo Aqui nós temos o id Certo Aqui nós temos Todas as outras propriedades Que tu pode estar vindo aqui O texto Está aqui Mas 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 Culino Certo Apontou aqui Um Para masculino Beleza Então realmente pessoal Isso daqui É muito fácil De você estar implementando E tem Não adianta Tem que vir aqui E tem que testar O alinhamento Que tu quer colocar E tudo mais Tem que vir aqui E tem que testar Pessoal Implementar Fazer Testar Clicar Clicar A gente trabalhou com panels Certo Certo Temos nossos tables Certo Onde a gente pode estar inserindo eles E povoando com dados A gente vai estar fazendo Isso aqui para frente Temos wizard para criar Coisas rápidas aqui E aí na medida E aí na medida que a gente for evoluindo A gente vai vir aqui Trabalhar com O data A parte de validação A gente vai estar trabalhando também Login Enfim A gente tem Um caminho longo Aí pela frente Eu vou ter que desligar agora Meu pc Porque O cara aqui O O comissário aqui Já fez sinal para mim Que é Para desligar o notebook Aqui Que a gente Vai descer Então Pessoal Na próxima videoaula A gente continua Um abraço Até mais E tchau